Tropa, eu tô gravando aqui mais um vídeo de Free Fire Bora entrar aqui, tomara que o som não esteja estourado Qualquer coisa, vocês me falam se o som estiver estourado, vocês comentam Que né, se o som estiver estourado, se o som estiver estourado Mano, sempre eu tento fazer o mínimo pra esse som não ficar estourado, cara Mas não dá, o som não fica estourado O som fica estourado, quer dizer Ou se minha gameplay estiver ruim, a culpa não é minha, né É que eu fiquei um tempo sem jogar Mas na CS e na Rang até que eu fiquei jogando, né Eu fiquei jogando por enquanto um no off Tenta na minha conta Conta de cria Ai ai Será que o som não fica estourado dessa vez, velho Eu não vou jogar Rang, tropa Eu não vou jogar Rang, já tá avisando Pera, é o especial da oficina de criação? Pera, deixa eu testar esse modo Tropa, eu vou testar esse modo porque eu nunca joguei mais aqui Eu nunca joguei Ai, galinha É internet Coletando Mano, não, não Eu tô malagado, viado O tropa O tropa já vai deixando muito like Já deixa o like nesse vídeo, seu doidão Acha que eu ia esquecer, né Seu maluco Cê é maluco, hein Singar for money Lararilarurau Lararilarurau Porra é essa? Ai, que essa miséria aqui Ave, ma... É de ferro, hein Ô, doutor, eu quero saber, né É troca? Ah Será que pode? Ô, só Ô, pra matar esses carinha aqui também, né Minha Tá Dei uma na cara do moleque, doido Ô, mano, eu acho que esse modo aqui é pra matar a gente É, é pra matar a gente Eu vou matar Vou matar os carinha no bugador de pix Mano que o X-Rongas não me mata nessa figura É, essas marica Vou agacha Ô, só maluco Como que ela tá me dando dano? Cadê, cara? X-Rongas Singar for... Toma Toma Ai, grudou na cara Ai, quase que eu vou de bocão Ela tá bem aqui do lado Ó, ó, ó Aqui do lado Pula pro lado Não, né Não tô nem, zumbi Pula, 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 pula Estrelinha X-Rongas Ô, internet Ave Maria, eu sei voar Vai tomar na cara Agacha Ô, o cara tá de Thompson Tá misero Relasado Tá, porra Segura a doente dele Doido Fio do... Coisa que ia pegar na cara dele Velho Ô, não é pra me matar não É só deitar aqui É, essa maluca Toma, toma na cara Tentando subir capa, tropa Seu espirante da miséria É, tu mesmo Tu não Tu mesmo A gente tá com nove Eu vou arruxar Ai, essa máquina dá dano Essa máquina dá dano É pra matar Ai, não tem recheio de peito não Menina Ave Maria Olha, pra cá, pra cá Ativar habilidade Upgrade 1 Upgrade 0 Esqueci a máquina deles A máquina deles Não Não Esqueci A máquina Ô, como que o cara comprou Alp Viagem Viagem, mano Os caras tomaram 50 tipos de Alp Mano Agora é logo avisando É bala infinita, mano Olha essa do time vermelho Bom, bom, bom Bom, bom Ae, bom que eu morri pros caras Mas é pra destruir a torre deles Pra conseguir ficar mais fácil, eu acho Agora eu vou pegar uma Alp A tropa vai estar aqui jogando por mais uns dois minutinhos Olha, falta um minuto agora Não, dois, dois Vou deixar, vou deixar dois minutos É, miséria Do Davi Maria Mano, o cara tá já WM 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 O cara tá WM Que eu vou comprar Ah, não tenho dinheiro Colegio de meu capacete Boa, doido Seus malucos Mano, esses caras vão tomar um segurador de peito Tá entendendo Bom, 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 bom Mano, como que essa máquina não morre, véi Bom, bom, bom Ô, doido, meu colete Meu colete Fui doan Fui doan Sou fio doan Singar vó mone, mone Singar vó mone, mone Singar vó mone, mone Mone, singar vó mone Bom, 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 bom Bom, bom, bom Era, bom, bom Era, bom, bom Né Pera Cadê? Tropa? Tropa Infelizmente Eu vou ter que, né Ó, vou mandar um emotizinho do tchau É isso, galera Eu peguei A minha águia do deserto A roda que meu roda Se quiser copiar Ó, tá bem aqui E Falou, né É isso Mostrar meu nome é FX Fofinha É isso Tomara que o som não tivesse estourado E Falou